Fala pessoal, Flávio da Acústica Gold, deixa eu mostrar para vocês aqui mais um trabalho, estamos aqui no Esplanada, estamos aqui no Esplanada, aqui a gente precisa de isolamento acústico, tanto para o ruído da casa, quanto para o ruído do vizinho, por quê? Olha a situação, aquele partinho ali, virou um escritório home office, aqui galera, tem todo esse quintal aqui, já que a criançada vai brincar, está escutando os pássaros, do lado aqui tem o casa do vizinho, e a gente transformou esse espaço aqui em um estúdio com o home office de trabalho. Primeiro passo, fizemos a instalação aqui da porta acústica, trabalhamos com um sistema de duas portas, então o primeiro é uma porta maciça, aqui o sistema de vedação, entre uma porta e a outra, vamos ver, vou fechar essa porta aqui, você vai ver como é que o avião está bacana, agora entrei, vamos lá, então, agora, vamos fechar a primeira porta, você consegue escutar as coisas que estão acontecendo lá fora? passarinho, cachorro, alguma coisa, nada? Ou escuta, eu vou fechar agora? Fechou a primeira porta? Fechou a segunda porta? Agora aqui a gente está isolado, e aqui o cliente agora pode fazer as gravações dele, ele prepara material para curso digital, esse tipo de produto, e vamos lá, como é que foi feito o estúdio dele aqui? Primeiramente fizemos o forro acústico, o forro de drywall, com a lã de pet em cima, e agora revestido com a espuma acústica, ali naquela parede ali tem uma parada bacana, aqui instalamos a janela acústica, então nessa parede fizemos aqui o reforço acústico da parede, então aqui tem uma parede de drywall dessa doçura, e nessa parede fizemos esse sistema de janela, então o cliente ele quer ventilar, quer iluminação com a janela antiga dele, quando ele vai gravar, ele pode fechar aqui, e colocar a janela de vedação acústica, aqui atrás, vamos trocar aqui, vamos lá, aqui atrás então, foi feito um acabamento com revestimento acústico, e fizemos esse desenho também com as placas, para ficar em um ambiente bacana, como plano de fundo, onde aqui com algum efeito de luz, vamos simular aqui, vai ali, vai ali, fala pessoal, Flávio da Acústica Gold aqui com vocês, para você ver como é que fica bacana, aqui o estúdio para gravação, iluminação, áudio, tudo, então é isso pessoal, se você quer trabalhar tranquilamente, isolado acusticamente, com um visual bacana, fala com a gente aí, que a gente ajuda, beleza? Valeu, espero que vocês tenham gostado aí, tchau, tchau. tchau, 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 tchau,